Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente trazendo mais uma dica pra vocês e a dica de hoje, quem passou pra mim foi o meu marido Francisco. Uma dica pra o seu café da manhã rápido, pra o seu lanche da tarde mais rápido ainda, uma dica saborosa, nutritiva e saudável. Nós vamos fazer uma deliciosa panquequinha de milho e eu já vou passar pra vocês os ingredientes. Vamos começar esse vídeo porque a gente mora aqui bem perto da parte. Dá um só pra cada morador e quem tá aguentando. Pra fazer a nossa panquequinha de milho nós vamos precisar de 50 ml de leite, uma lata de milho verde, dois ovos, duas colheres de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento e sal a gosto. No liquidificador acrescente uma lata de milho, dois ovos, o leite, a farinha de trigo, o fermento. Agora vamos bater tudo no liquidificador por 30 segundos. Você vai precisar de uma assadeira, nós vamos colocar um fiozinho só de óleo e acender o fogo. Esquentou, nós já podemos colocar a nossa panquequinha. Nossa panquequinha já está assando, está muito cheirosa, agora nós vamos virar. Ou pelo menos tentar virar. No 3. Hum, cheiro bom. Cheirou. Olha só como ficaram as nossas panquequinhas de milho pra o café da manhã, pra o lanchinho da tarde. Com aquela quantidade de ingredientes nós conseguimos fazer 4 panquecas. Agora nós vamos provar. Agora nós vamos provar as panquequinhas. Vou fazer uma pra cá. Vamos ver. Olha, que linda. Hum, vou provar comigo mesmo. Tinho, delicioso. A poqueca está uma delícia. Só uma sugestão que eu vou dar pra vocês. Tira o sal. Que vai ficar delicioso do mesmo jeito. A minha sugestão é tirar o sal. Mas ela está maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Manda beijo, recado, receita. Ficamos por aqui. Beijos e até a próxima. Fui. Tchau, pessoal. Nossa panquequinha já está assando. Está muito cheirosa. Olha só o nosso bolinho todo quebrado. Olha só o nosso bolinho todo quebrado. Êêê, delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.